Música Olhando essa fachada, essa locomotiva, dá pra fazer uma viagem no tempo. Uma viagem ao ano de 1885, quando começou a funcionar nesse lugar a estação ferroviária de Curitiba. Na época foi inaugurado o trecho ferroviário que ligava Curitiba e Paranaguá. Os três levavam para o porto a erva mate, a madeira e traziam para a capital o progresso e o avanço tecnológico. Por aqui não circulam mais vagões. A estação foi desativada em 1972 e virou museu no começo da década de 80. O Pedro Fortes é funcionário aqui do museu e vai nos explicar um pouquinho dessa história, né Pedro? Foram mantidas as características originais. A gente entra aqui e parece que está entrando mesmo numa estação. Isso mesmo. Muitas pessoas já conhecem a tela fora, né? A fora na 7 de setembro. A fachada foi mantida original e o tombamento do patrimônio histórico nacional inclui a bilheteria, que é a original ainda, como vocês vão poder ver. E temos também uma parte expositiva, que é a parte onde estão colocadas as peças de uso cotidiano da estação. Vamos conhecer então? Vamos conhecer. Quem entra meio desavisada que leva até um susto, né? Pois é. Esse que é uma pessoa que está ali comprando o bilhete, que nem como funcionava na época. Esse boneco aqui faz sucesso aqui. Ele está aqui colocado como passageiro de segunda classe, né? A vestimenta dele é bem parecida com a da época. Temos a malinha do cacheiro viajante. Aí do outro lado temos a primeira classe. E como vocês podem olhar, a bilheteria realmente, as madeiras de lei como eram construídas na época, o piso tudo original, o teto, tudo. Era essa a bilheteria. Era essa a bilheteria. Era por aquela porta ali que as pessoas entravam, compravam os seus bilhetes e se iam até o trem, pegar o seu trem para Paranaguá, São Paulo, Ponta Grossa, para onde você passou a ser o estilo. E muita gente que vem aqui fica emocionado. Muitos ferroviários se lembram do tempo que eles trabalhavam. Esse senhor aqui está representando o agente de estação, né? Aquele cap vermelho. Cada funçãozinha aqui dentro da estação tinha sua discriminação pelo uniforme. Então aqui a gente tem peças que eram utilizadas nessa estação. com um telefone ou um livro-razão. Aquele livro-razão ali tem cerca de 5 mil páginas, né? Então era o computador da estação. Fazia a contabilidade. Toda a contabilidade. Ele é escrito da primeira à última página de lápis. E uma letra que parece um desenho. Então tem coisas assim no passado que nos emocionam e nos ensinam a compreender. Hoje em dia que a gente só escreve com o computador, não sei o quê. Então aqui você às vezes consegue lembrar de uma coisa que você acabou não vivendo. A sala de telegrafia, né? Vocês podem ler aqui, passes e telegrams. Então a gente tem que imaginar, né? Que numa época como essa, final do século XIX, o telefone era uma coisa muito precária. Quando o D. Pedro II recebeu um telefone, ele não tinha pra quem ligar. Então ele fundou a Companhia Telefônica Nacional. Aqui no Paraná ainda era uma coisa muito precária. Então pra você ter uma comunicação com a Serra do Mar, ou com o Marumbi, com a estação Marumbi, ou com qualquer outra estação Roça Nova, você tinha que fazer o uso do telégrafo. O estado do Paraná, antes da estação, ele ainda se encontrava num estado de desenvolvimento muito atrasado em relação aos outros estados do Brasil. Então aqui a gente vai ver um pouco da história da comunicação da nossa ferrovia. Aqui a gente vai ter uma biblioteca, uma pequena biblioteca, né? Que foi cedido pelo acervo da Extinta Rede. Todos os campos do conhecimento que envolvem um trem, que envolve uma ferrovia. Desde livros de engenharia, de técnica mecânica, livros de história. Temos até contos, livros de contos sobre trens. Essa aqui é a nossa Mariazinha Fumaça, né? Então, essa máquina, ela é uma máquina inglesa, né? Ela era usada aqui no Paraná, em Vecislau Brás, nas minas de carvão. O trem colaborou muito para o desenvolvimento mesmo do estado, né? Definitivamente, de maneira precisa. Porque não havia no Paraná, devido a um fato que todos conhecem, que é a muralha, né? Muitos chamam de muralha, chama Serra do Mar. Porque nesse tempo a Serra do Mar era verdadeiramente uma muralha intransponível. Você só passava de burrico. Ninguém tentava fazer o caminho do Itupava mais a pé. Era uma complicação enorme. Não tinha como você escoar. Por mais que você produzisse um café, você não tinha como mandar para lugar nenhum. Nem para São Paulo ou para Santa Catarina era complicadíssimo. Então, às vezes, eles mandavam para o porto e se mandava de barco para os outros estados. Que era muito mais viável para aquele período. Hoje em dia, nós temos as estradas, isso é mais fácil. Mas naquele período isso era uma inovação enorme, uma tecnologia muito grande. Que na Europa já era feita há mais de 50 anos, né? Começou, o trem começou a colaborar com a erva mate e mais tarde com a madeira, né? A gente vê que tem um painel aqui também que fala do ciclo da madeira. Que foi importantíssimo, né? Que tivesse esse transporte ferroviário na época. Sim, essa inovação da madeira vai ser importante em muitos aspectos. Econômico, social, até territorial, né? Porque vai ser ela responsável pela nossa triste guerra do contestado, né? Que vai ser uma guerra pela madeira, uma guerra por território. Que uma multinacional chamada Salter Brasil Lumber Company vai trazer para cá e vai expulsar os colonos de suas terras para fazer a exploração da madeira. Mas a história da madeira não tem só coisa ruim, não. Ela trouxe um crescimento populacional para o nosso estado muito grande e econômico também. De maneira que o Paraná conseguiu se interligar com os outros estados. Essa economia da retirada da madeira já era feita há muitos séculos. A gente tem esse mostruário de madeiras brasileiras. Esse mostruário tem cerca de 105, 106 anos. E para que servia isso aqui? Ou seja, ele ficava aqui na estação com o intuito do... O comprador da madeira, provavelmente um estrangeiro, e ia escolher a madeira por esse mostruário. Essa parte aqui é uma parte que vai estar mostrando mais o dia a dia do trabalho do funcionário. Certas balanças, facas de jaguaraíva. Ali vão ter quadros do potir. O pai do potir era ferroviário, né? E então ele sempre teve um amor muito grande por essa profissão, por esse fazer. Então ele vai nos deixar aqui duas obras, duas maravilhosas obras, né? Uma homenagem aos guarda-freios e uma gravura que ele vai ter feito para os ferroviários, que vai engrandecer nosso acervo enormemente. E o que são essas peças aqui? Então, são luminárias do trabalho cotidiano da estação também, né? Ali, a famosa cineta de trem, né? Que a gente vê todos a bordo, era aquela que era usada aqui nessa estação. Esses materiais são materiais de construção dos trilhos, daí, né? E temos aqui uma calculadora. Calculadora que era utilizada aqui na estação, uma calculadora mecânica. Nossa caixa do tempo, né? Que vai estar mostrando a história desse espaço. Então, ali, dentro dessa caixa, foi colocado todo o material de inauguração do museu, né? Foi inaugurado por D. Pedro II. Hoje, 120, poucos anos depois, a gente pega e olha e sabe que essa caixa foi aberta duas vezes. Quando ela é aberta, as pessoas observam o que tem dentro, é colocado tudo de novo. E é adicionado mais, né? Daquele período é adicionado a mais, né? Então, a próxima vez que for aberta, que vai ser em 2035, vai ser adicionado mais alguma coisa que a caixa espera ainda esteja aqui. E o museu também. E o museu também. E vocês todos sempre visitando a gente. É isso que importa. Obrigada, Pedro, por esse passeio no tempo, essa viagem no tempo. Obrigado a vocês, né? E convido a todos a virem conhecer o Museu do Ferroviário, que é fazer uma viagem no tempo. E com certeza vão querer fazer uma viagem de trem no dia seguinte, logo em seguida, se Deus quiser. E com certeza vão querer fazer uma viagem no dia seguinte, logo em seguida.